ALMA SAM Texto da equipe de redação do Capo Lendo a história de um pai que enviou o vando civil forçado por seus filhos a se acomodar em um lar para idosos e dando-se conta do fato de não ter sabido ensinar a seus filhos a gratidão, vem à mente a questão do ensino mais virtuoso, o mais poderoso. O exemplo, vemos famílias em que uns cuidam dos outros com uma virtude natural porque tiveram essa vivência de cuidado. Vemos pessoas que até mesmo nas dificuldades têm motivos para gratidão porque aprenderam que mares calmos não formam marujos bem preparados. Vemos pessoas cuidando de seus idosos com gratidão e abnegação porque deles receberam tanto a abnegação quanto também o exemplo de cuidado para com os mais velhos. Amor se aprende com o dia a dia bem vivido, com a vida em todas as suas cores, de maior ou menor glamour, com maior ou menor motivo para festas, com maior ou menor saudades. O corpo, ora ou outra, sofre com doenças e com acidentes. A alma, ora ou outra, sofre com injustiças ou com os resultados dos próprios erros do passado. Mas estará sã se souber que é nas refregas que os melhores aprendizados são vivenciados. Tenhamos então a alma sã, banhada em gratidão todos os dias, ensinando a quem nos acompanha que esse é o caminho para a vida equilibrada e feliz sempre. Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta, e compartilhe em suas redes.